Como aplicar o levantamento terra barra deadlift dentro da musculação? Então nesse vídeo vou descomplicar isso contigo. Toca essa! Bom, nós sabemos que na musculação o foco são as máquinas, né? Normal, sem problema algum. Onde o foco é o quê? A parte física, né? Tonificar a musculatura, hipertrofia, enfim, emagrecimento também. E geralmente esses pesos livres, levantamento terra, agachamento livre com bastante peso, enfim, eles não são tão usados aqui dentro. Então como eu divulgo bastante aqui no canal sobre o levantamento terra e muita gente manda perguntas, tá, mas Rodrigo, às vezes a academia não deixa, a academia não tem anilha olímpica, como é que eu faço, aonde que eu faço? Então o primeiro passo é você analisar aonde você pode aplicar o terra. Vamos fazer um tour pela academia? Você tem que analisar onde tem o espaço livre. Aqui tem o espaço livre, só que, ó, pensa comigo, tem um cross aqui, ó. Será que alguém não vai incomodar fazendo esse terra aqui? O piso, o piso tá de acordo com o exercício que vai ser feito? Opa, ali tem um piso diferente. Ah, aqui é interessante fazer. Ó, tem um piso de cross já, então arreda esse banco aqui pra direita, e faz ali na frente do espelho, de costa pro espelho, tanto faz se você olha pro espelho ou não. Então, ó, tem um tablado lá, mas o tablado lá é pro agachamento, enfim. Então você tem que analisar o ambiente pra não atrapalhar os colegas. Esse piso aqui não é um piso ideal pra fazer, por exemplo, terra, largar o peso no chão. Então você tem que fazer essa análise deste ambiente, tá? Eu escolhi aqui porque pro vídeo que eu vou gravar vai ser mais agradável, e aqui também daria, tá? Porque o piso tá de acordo. Mas aqui só não gostaria de fazer porque vai ter gente fazendo cross, vai ter gente fazendo tríceps, eu não quero incomodar a galera, eu quero ser bem visto aqui dentro, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui na praça, no box, existe a progressão. Então o aluno, ele precisa aprender a fazer o levantamento terra. Então um bom recurso é você utilizar um halteres, onde com esse halteres ele vai conseguir fazer um movimento mais simples e a gente acrescenta um step se for preciso. Por exemplo, a gente vai fazer um trabalho de terra, vai segurar em uma das pontas da anilha e você vai encostar essa anilha no step. Um. O movimento tá curto, Rodrigo? Tira o step. Onde? Qual é a lógica do terra? Vou ficar de lado pra vocês. É você inclinar o tronco primeiro, ó, junto. Não é agachamento, tá? Vou tirar o step pra vocês verem a descida a mais. Ó, eu não vou fazer um agachamento. É, ó, um tronco à frente, como se fosse fazer um stiff, aí eu executo o terra. Encostou no chão, voltou. Esse movimento aqui, ele pode virar um bi. Então, como se fosse uma barra hexagonal. Ó, pega um par de halteres e você vai fazer um trabalho de terra com a mesma técnica. Tronco à frente e desce. Um, voltou. Pro aluno aprender a parte técnica do movimento. Nessa academia aqui tem barra hexagonal. Show de bola. Então você vai apontar um par de step. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Ó, um par de steps aqui na volta. Pra conseguir fazer o terra direitinho, ó. Você fica no meio e eu vou fazer um trabalho de levantamento terra. Onde ele vai encostar no step e volta. Um, joelho pra fora, postura. Dois. É praticamente a mesma técnica do terra, tá bom? Terra clássica na barra, tá? Bom, vamos pro clássico? Vamos pro que interessa? A maioria das academias não tem uma anilha olímpica. Ou seja, aquelas anilhas maiores. Porque a altura da barra, ela precisa estar na metade da canela pra cima, tá? Olha onde tá aqui a altura da barra, ó. Não sei se você tá vendo direitinho aí, mas a barra tá lá embaixo da canela. Essa barra, ela dá pra tá mais alto. Como é que a gente faz o terra assim, então, Rodrigo? A gente faz? Meu, se não tem outra coisa, sim. Só que saiba, pra pessoa conseguir fazer o terra com a barra lá embaixo, ele tem que ter uma mega mobilidade de quadril. Uma mega mobilidade de torácica pra não perder a lombar. Então, muito difícil ele conseguir ir lá embaixo, mantendo as costas. Como eu tô mantendo agora, ó. Muito difícil, tá? Então, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que adaptar o exercício. Tem que procurar no ambiente, como é que eu posso usar pra subir o nível da barra. Eu já deixei separado aqui dois steps, um par de steps, no caso, né? Ó, vou botar um par de steps, um em cada ponta, né? Um step em cada ponta, tem uma aqui e outra aqui. Vamos ver se não vai ficar alto. Ele tá numa altura quase certa. Passou um pouquinho, mas tá melhor que antes. Pega essa. Se você for escolher entre deixar a barra mais baixa e mais alta, é preferível deixar um pouquinho mais alto. Tá? Porque o aluno, ele consegue ter uma postura melhor com a barra mais alta. Lá embaixo, ele já perde a lombar. E a ideia aqui é fazer o fundamento do terra, né? É não perder a coluna. Tá bom? Então, existe alternativas? Existe alternativas. Eu posso botar, dá um pouco, um par de anilha. Tem aquelas anilhas, tipo, tem essas anilhas aqui. Ó. Pega duas dessas, já consegue uma altura bacana. Pega umas anilhas de um pouco de 20 quilos, fica um pouco mais grossa. Ao invés de botar step, tu bota a anilha embaixo. Tu consegue o quê? Deixar um nível mais ideal, dependendo, claro, do tamanho da anilha que tu tá usando. Então, vocês estão percebendo, galera? É só você ter criatividade e ver o que você faz pra conseguir entregar o resultado pro seu aluno aqui dentro. Então, assim, é simples. Tem que focar na técnica certa do terra. Tá bom? Onde aqui na academia eu vou ter que usar um par de step. E tá tudo certo. Tá bom? Técnica do terra. Bom, tem um vídeo completo onde eu ensino como fazer o levantamento do terra. Deve estar por aqui. Inclusive, dá o like no canal, velho. Te inscreve aqui, pressiona aqui o botão. Vai, te inscreve e o sininho pra você receber as notificações direto do YouTube. Porque toda semana tá tendo vídeo novo. Você vai conseguir fazer o terra. Como tá mais alto, pra mim tá mais fácil ainda. Então, pra mim, fazer o terra aqui fica mais fácil porque ele tá mais alto. Conforme for a evolução do aluno, você vai diminuindo essa altura. Essa estratégia, ela funciona também para pessoas que têm pouca mobilidade torácica e quadril. Onde você vai pedir pra fazer um terra, ele fica curvado. Aumenta o nível. Aumenta a altura que ele consegue fazer. Gostou? Fechou? Cara, então, é simples aplicar o levantamento terra aqui dentro. Basta querer, basta ter um pouco de criatividade, bom senso. Aqui, no caso, eu tô atrapalhando. Se eu fosse fazer um terra aqui, eu vou estar atrapalhando dentro do funcionamento da academia. Eu mostraria lá onde, eu faria lá onde eu te mostrei, onde tem o piso de borracha, do cross. Feito? Grande abraço, te inscreve no canal, não esquece disso.